Pessoal do Brasil, unboxing aqui do Edifier W600, ó a cor nova, a cor preta, eles só vendiam um cinza Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou contar um segredo pra vocês sobre a Edifier Então vamos lá pro unboxing aqui, aqui é unboxing raiz, tá? Não é igual esses influenciadores fake Que abrem a caixa, já vem tudo sobre o produto, às vezes fazem até review isso no produto Coloca tudo na caixa de novo e faz unboxing, não, aqui é a primeira vez mesmo, pode até ver que tá lacrado Mas você vai ter que ter um pouco de paciência comigo porque eu só tenho uma mão pra filmar e outra pra abrir Vamos ver se eu consigo aqui com esse canivete Inclusive não compre cidme, se você quer saber por que você não deve comprar esse canivete Já procura nos meus vídeos aí que já tem uma explicação muito boa Feito por um dos nossos contribuidores, um dos consumidores brasileiros Explicou tintim por tintim, fez a prova mesmo Semi-matemática de que realmente não se deve comprar Então vamos lá, consegui abrir o lacre Agora o segundo desafio é abrir a caixa aqui Não tá sujo, não é de suor não, tá? É de... tá molhada de... eu acabei de lavar ele Consegui mais um passo, mais uma fase superada Ó, qual a diferença do W600 pro W800? O W600 é um pouco mais barato, ele é um pouquinho mais leve e ele tem uma bateria menor Por isso que ele é mais leve, tá? Dizem que o som é diferente, eu nunca notei diferença, eu tenho os dois Nunca notei diferença entre os dois Esse aqui é a terceira unidade, não, é a segunda unidade que eu tô comprando dele, na verdade É um fone bom, eu recomendo Vamos ver se eu consigo abrir isso aqui também Ó, ele vem com esse cabine bem plebizão, tá? Eu não quero ter que deixar o celular na mesa Deixar vocês no escuro, mas talvez precise, né? É, não pus na mesa, mas foi quase Então é isso aí que vem na caixa Esse é o verdadeiro unboxing Eu já dou isso aqui, ó, de presente pro gato Que o Neto gosta dessas coisas, né? Legalzinho até, hein, do lado Como que ele é? Pra quem já tem o W800BT, eu acho que é igualzinho Deixa eu ver aqui Eu acho que ele é igualzinho o W800BT Talvez seja um pouquinho mais escuro o preto dele Eu tô com impressão Talvez seja porque é novo, né? Que eu tenho essa impressão Mas eu tenho a impressão de que ele é idêntico ao W800BT, tá? Não tô vendo nenhuma diferença Aqui, ah, tá Aqui é branco, eu acho que era cromadinho Era aquele plástico cromado, sabe? No W800 Aqui é um plástico fosco É bem mais bonito, na minha opinião Mas eu não tenho certeza Porque eu não tô aqui Vamos ver se ele já vem com bateria Já vem Ele tem esse ponto negativo Que fica piscando, tá? Aqui ele tá pareando Mas mesmo depois que parei Ele fica piscando uma luz azul Bem forte assim Se você estiver dentro de um avião Vai acordar todo mundo Tipo O avião inteiro vai conseguir ver a luz azul Sem zoa Não, não é não No meu quarto Dá pra iluminar o quarto Ilumina o quarto inteiro assim Tão forte que é A luz E é isso aí pessoal do Brasil Acho que não tem mais nada a acrescentar Tenho a impressão de que isso aqui também não era preto no W800 Mas eu posso estar enganado, tá? Não tem mais Ah, vamos ver aqui O que mais que vem junto aqui E aí eu já revelo o segredo Não sei se tá fazendo muito barulho pra vocês Pessoal Aqui o bicho é pecado, né? Aqui Se vocês querem ver um vídeo de maior qualidade Dou aí pro meu Pix Pra eu Comprar equipamentos de maior qualidade Ó Vem esse cabinho aqui Hum, é o SPC Legal Esse é bem ruim, ó Dá pra ver aqui? Ah, pior que é melhor do que o que vinha antigamente Eles mudaram o cabinho que vem, eu acho Hum É mesmo Antes do W600BT Vinha com o cabinho bem pequenininho assim Nem funcionava direito Então é isso pessoal do Brasil Se você queria ouvir o segredo Pior que eu esqueci qual que era o segredo Eu lembro que eu tinha o segredo pra falar nesse vídeo Mas eu esqueci Mas não tem problema Porque no próximo vídeo eu já vou ter lembrado Então Se inscreve aí no canal Que no próximo vídeo eu vou contar o segredo Que eu esqueci de contar nesse vídeo Era um segredo sobre o Edifier Lembra que era um segredo bem interessante, inclusive Pode crer pessoal Falou Mais um problema resolvido pelo consumidor brasileiro